Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. Dentro de instantes, a presidenta Dilma Rousseff participa no Palácio do Planalto de um encontro com artistas e intelectuais. O repórter João Pedro Neto está lá e conversa com a gente ao vivo. João Pedro, é mais um encontro em defesa da democracia? Isso mesmo, Daniele. Bom, a gente lembra que na semana passada a presidenta Dilma Rousseff se reuniu também aqui no Palácio do Planalto com um grupo de juristas também em defesa da democracia e da legalidade. Esse grupo aí formado por membros do Ministério Público, juízes, advogados, defensores públicos e outros profissionais aí ligados à área do direito. Eles entregaram cerca de 27 documentos, manifestos em favor da presidenta Dilma Rousseff em defesa da legalidade e da democracia. Destacaram aí em suas falas, entre outros pontos, que o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff não tem base legal. Hoje aqui no Palácio do Planalto, portanto, a gente já vê inclusive uma boa movimentação aqui. E acontece esse encontro, dessa vez com artistas e intelectuais também em defesa da democracia. Já há uma boa movimentação aí. Essa cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã, então deve começar aí daqui a pouco, a qualquer momento. E nesse encontro aqui com a presidenta Dilma Rousseff, esses artistas, esse grupo de artistas, cantores, enfim, intelectuais, cineastas, uma série de profissionais aí ligados à área cultural, vão entregar cerca de 15 manifestos, documentos aí, também defendendo a democracia. Daniele. Obrigada, João Pedro, pela sua participação. E ontem, ao falar aos participantes da cerimônia de lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, a presidenta Dilma Rousseff voltou a afirmar que impeachment sem base legal tem outro nome. Impeachment sem crime de responsabilidade é o quê? É golpe. É essa a questão. Não adianta fingir que nós estamos discutindo em tese o impeachment. Nós estamos discutindo um impeachment muito concreto, sem crime de responsabilidade. Não adianta, não adianta discutir se o impeachment está ou não previsto na Constituição. Está sim. O que não está previsto é que sem crime de responsabilidade ele é passível de legalidade e legitimidade. Não é. E aí o nome é golpe. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, também afirmou que um impedimento da presidenta Dilma Rousseff sem a comprovação pelo Congresso Nacional de que houve crime de responsabilidade pode, sim, ser definido como golpe. O ministro afirmou ainda que, caso o Congresso vote pelo afastamento da presidenta Dilma Rousseff, caberá recurso ao Supremo Tribunal Federal. Se não houver um fato jurídico que respalde o processo de impedimento, esse processo não se enquadra no figurino legal e transparece como um golpe. O judiciário é a última trincheira da cidadania e pode haver um questionamento para demonstrar que não há fato jurídico, muito embora haja político, suficiente ao impedimento. E não interessa, de início ao Brasil, apiar este ou aquele chefe do executivo, seja nacional ou estadual, porque, a meu ver, isso gera até mesmo muita insegurança. O ideal seria o entendimento entre os dois poderes, como preconizado pela Carta da República, pela Constituição Federal, para combater-se a crise que afeta o trabalhador, a mesa do trabalhador, que é a crise econômica financeira. Por que não se sentam à mesa para discutir as medidas indispensáveis nesse momento? Por que insistem em viabilizar a governança pátria? Nós não sabemos. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino, lembrou no Congresso Nacional, durante uma sessão em homenagem ao Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, a importância das parcerias entre governos para a superação do racismo no país. É importante destacar as políticas que nós já temos realizado no governo federal, dizer que essas políticas não podem ser realizadas sozinhas. Nós precisamos da articulação com os governos estaduais, com os governos municipais e o Distrito Federal, e também anunciar que no dia 31, então, finalmente nós vamos lançar o ID Jovem, que é a identidade jovem, que é uma reivindicação da juventude, e nós sabemos que também será de grande importância, não somente para toda a juventude do Brasil, mas principalmente para a juventude negra brasileira, a juventude pobre e a juventude negra brasileira. E como disse a ministra Nilma Lino, hoje à tarde será realizada a cerimônia de assinatura do contrato entre a Secretaria Nacional de Juventude e a Caixa Econômica Federal para criar a identidade jovem. Esse documento vai garantir meia entrada em eventos culturais e esportivos e passagens gratuitas, ou pela metade do preço, em viagens interestaduais para cerca de 18 milhões de jovens de baixa renda. A TV NBR transmite ao vivo o lançamento da identidade jovem a partir das 4 da tarde. Em outubro, Brasília e cidades do entorno do Distrito Federal vão fazer o desligamento do sinal analógico de TV. É a primeira região a fazer a transição para o sistema de TV digital, depois do teste piloto no município de Rio Verde, em Goiás, concluído recentemente. Daqui a sete meses, todo sinal de TV aberta de Brasília e em torno vai ser digital, com mais qualidade de som e imagem, sem chiados e interferências. E até 2018, o sinal analógico será desligado em todo o Brasil. Quem é beneficiário do programa Bolsa Família, ou faz parte do cadastro único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pode retirar de graça o kit digital com um conversor de sinal e uma antena. Acompanhar o que está acontecendo no mundo, acesso a serviços, entretenimento, notícias. Com o sinal digital, muitas famílias passam a ser incluídas em um mundo de mais informações, conhecimento e interação. 50 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família, aqui da região do entorno de Brasília, já receberam os kits de conversão do sinal digital. Todas as empresas estão preparadas para isso. Nós estamos traçando um cronograma plenamente execuível. Temos sete meses, aproximadamente, até a data do desligamento. E, consequentemente, a população vai ter toda a informação. Nós estamos preocupados também, claro, com a população de baixa renda, que não tem condições de comprar um conversor ou uma nova TV. E, consequentemente, dentro desse cronograma, está previsto a distribuição de conversores para os beneficiários do Bolsa Família. E, no caso aqui, também já ampliamos para os integrantes do cadastro único do MDS. Há cerca de um mês, a vida na casa de Luzinete mudou bastante. Antes, a televisão só sintonizava um canal. E, mesmo assim, imagem e som eram bem ruins. Hoje, com sinal digital, a família tem acesso a noticiários, desenhos e novelas. Antes pegava chuva escoso, agora não está limpinho, tem mais canal. A gente assiste o jogo, desenhos, novelas. Aí mudou muita coisa. E existe um telefone, o 147, para quem quiser tirar dúvidas sobre a TV digital. A ligação é de graça. Ligando para lá, ele vai ser atendido e vai ser informado a ele se ele tem direito, de fato, a receber aquele conversor. Vai ser feito um agendamento para ser retirado esse conversor e comunicado o local exato onde vai ser feita essa retirada. E todas as possíveis dúvidas, informações de como instalar, eventualmente, se aquela pessoa não for beneficiária, de fato, do Bolsa Família ou do Cadastro Único e não tiver direito ao conversor. todas as demais informações de onde comprar, como fazer para encontrar isso no mercado, faixa de preço, se a televisão dele é capaz de receber. Tudo isso pode ser acessado por meio desse número 147. Para tirar dúvidas, você pode acessar o site www.vocenatvdigitaltudojunto.com.br Nós voltamos, nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.